Vamos começar então estampando o EVA. Você vai escolher aí o EVA, uma folha de EVA da cor que você desejar, o tecido você também vai escolher a estampa que você desejar e o ideal é tecido de algodão ou tecido tricoline, tá bom? Eu escolhi essa estampa aqui e escolhi aqui o EVA preto. Procure sempre comprar um EVA mais ou menos aproximado da cor do tecido que você for usar para poder não interferir na tonalidade do seu tecido, tá? Ou então você pode usar aí um EVA branco ou um EVA bege que aí vai ficar neutro e não vai interferir aí na cor do tecido. Estou usando aqui para poder colar aqui o tecido no EVA cola branca, tá? Escolha uma cola de boa qualidade. Eu te aconselho não usar cola escolar porque ela tem uma grande quantidade de água e não vai ser uma colagem muito bacana, vai ficar descolando, tá? Eu uso a marca Cascorex, que para mim é a ideal, mas você pode usar aí da marca que você quiser. Então aqui, olha, capricha aqui na cola. Notem que aqui no fundo, eu já coloquei o meu tecido para não sujar a mesa. Como aqui esse tecido vai receber a cola mesmo, então, mesmo que sujar um pouquinho de cola aqui, não tem problema. Então com o pincelzinho, olha, você vai espalhando bem essa cola aqui por todo o EVA. Não deixa nenhuma parte sem cola. Não deixa nenhuma parte sem cola. Fazendo esse processo aqui, você vai poder estampar aí vários EVAs com a estampa que você deseja. Você pode escolher em dia, pegar vários EVAs, vários tecidos e estampando assim os seus EVAs e usando aí nos seus trabalhos. Olha, estalei aqui bem a cola pelo EVA, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um rolinho. Esses rolinhos aqui você encontra em lojas de material de construção. É bem baratinho. Então você vai passar assim, olha, o rolinho para poder não ficar aqui algumas partes de cola mais do que outras. Porque se você deixar a cola muito grossa em certos locais, se você for usar aí um tecido branco, um tecido mais claro, pode manchar, tá? Olha, então ficou assim todas as partes do EVA com a cola. Então agora você vai pegar, olha, vai virar o EVA e vai posicionar aqui, olha, no tecido. Essa parte aqui que ficou sujinha de cola, não tem problema, que depois de seca ela vai desaparecer, tá? Olha, com a tesoura eu tirei aqui o excesso do tecido, certo? Vou virar e vou passar a mão aqui para ver se não ficou nem amarradinha. Amarradinha, passa a mão, aperta bem, certo? Aqui eu deixei aqui um pedacinho de tecido, você vai agora lá no varal da sua casa, escolha um dia bem ensolarado e deixa secar, tá? Tem que ficar bem sequinho esse EVA aqui com tecido para você poder usar aí no seu trabalho. Se depois de seco você notar que ainda ficou alguma ruguinha, você pega o seu ferro de passar roupa, deixa ele bem quentinho e passa assim por cima, que a ruguinha vai desaparecer. Aí depois é só você deixar secar mais um pouquinho. Esse excesso aqui de tecido você retira e o seu EVA estampado já está prontinho para você usar aí aonde você desejar. Espero que você tenha gostado, fica com Deus e tchau, tchau!